Bom dia, olha 10 horas, agora são 10 horas, olha a situação aqui, olha, neblina, neblina, fechado, choveu de madrugada bastante, agora tá uma garoa fina, frio pra caramba, e começou a ventar, olha aí, começou a ventar, eita, aqui é que nem urso, tem que invernar, não dá pra fazer nada, absolutamente nada. Porque vira um lamaçal danado, né, você sai ali, já é, você vê, 30 centímetros maior, gruda tudo no pé, é assim, olha a toca do urso aí, olha que maravilha, bom dia a todos, enfim, o sol, saiu o sol. Saiu o sol, o céu clareou, valeu, que beleza, valeu. Pouquinho nublado ainda, aqui do lado de cá, não vai sair totalmente o dia todo, mas já viu uma festa boa, né, a galagada. Graças a Deus, ela cansa um pouco, mas levantou, tá lá, batendo roupa, se matando com a máquina lá, é isso aí, vida que segue, graças a Deus. Olha só, acabei de plantar aqui, ó, a mudinha da, as três, né, as três, é, gengibre, tá, aí eu cirquei, eu fiz essa, até ele nascer, né, quando nascer e crescer, já pode tirar, né. É isso aí, ó, logo aqui na entradinha, ó, ficou bom, a galinha não vai zoar aí, não. Acheado aqui o cabo, ó, lá no banheiro, né, foi lá, fez o L, foi, foi lá no poste, ó. Acheado aqui o cabo, ó, logo aqui no botão. Acheado aqui o cabo, ó, logo aqui no botão. Obrigado.